Empresários estão otimistas com a Black Friday, com a economia em processo de aquecimento. A expectativa realmente é de recorde nas vendas, principalmente nessa próxima sexta-feira. A reportagem é de Pedro Salgado. Descontos que podem chegar a 50%. Fica difícil resistir. A promoção é de uma loja de colchões e aqui não tem essa de Black Friday. É o mês inteiro de descontos. O gerente disse que essa é a segunda melhor época para o comércio e a expectativa de vendas não podia ser melhor. Natal está mudando para todo o comércio agora e para o novembro também. Então o pessoal é consumidor está antecipando as compras e vindo agora para o Black Friday para poder já aproveitar e antecipar suas compras. A data famosa nos Estados Unidos chegou ao Brasil há alguns anos. A sexta-feira negra, tradução de Black Friday, é um dia depois da ação de graças, celebrada na última quinta-feira de novembro. Este ano será no dia 28 e a sexta da pechincha, dia 29. Existem os descontos em lojas físicas, mas tem ainda as compras virtuais. Muita gente quer garantir todos esses descontos sem precisar sair de casa. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa de vendas feitas pela internet este ano, durante a Black Friday, é de 3 bilhões e 450 milhões de reais. 18% a mais do que em 2018. Os descontos podem chegar em até 70%. Mas é bom tomar cuidado, porque o que parece barato pode não ser bem assim. Façam uma avaliação com bastante cuidado, de forma detalhada, pesquisem os produtos que querem adquirir, façam uma pesquisa também eletrônica desses produtos. Tem sites que são especializados nesses comparativos de preço, né? E cuidado, muito cuidado com aquelas promoções mirabolantes, né? A gente sabe que é daí que vem o maior indício de fraude, né? Que são praticadas contra o consumidor. Quem se sentir prejudicado pode procurar o Procon. Registrem sua reclamação no Procon, o Procon é um ambiente adequado para tratar das relações de consumo. E com certeza o Procon também poderá deflagrar aí um procedimento fiscalizatório, inclusive com uma sanção daqueles que eventualmente pratiquem qualquer ação aí enganosa ou abusiva contra o consumidor. Beatriz planejou comprar uma geladeira na Black Friday. Ela já está acompanhando os preços há alguns meses. Uma estratégia para não ser enganada. Já tem dois meses que a gente está acompanhando os preços. Então a gente procura no site, nesse site de baixo preço, né? Nas lojas e fazendo a comparação de preço para quando chegar na Black ver se realmente está o desconto. Nesta loja de utensílios domésticos, 50 produtos vão ter descontos de até 60%. Os descontos são para panelas e itens de vidro. Só foi possível conseguir esses preços por conta de uma parceria com os fornecedores. A empresa entra em contato com os fornecedores, negocia preços melhores. Os fabricantes dão os descontos para a empresa e a gente repassa para o consumidor. Com tanta oferta, precisa fazer como a Ivanete. Ficar de olho. Quem pesquisa sempre acha o melhor preço. Segundo semestre para cá, a gente já fica de olho aí porque, sabe, a gente trabalha suado o nosso dinheiro, né? Então a gente precisa pesquisar para não dar com os burros na água. Tchau.